Oração original Ho'oponopono Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada de minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus-tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Sinto muito, sinto muito, te amo. Minha contribuição para a cura da terra, amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo. Eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é.